Foi preciso noites em claros pra fazer o jogo virar Fazendo certo ou errado, eles vão te criticar Então corra pelo certo pra Deus te abençoar A vida não tem roteiro, meu legado eu vou deixar bolando Um plano perfeito, investimento, milionário Minha tropa já tá na pista pra pegar o Bolsonaro Lembro bem do meu passado, tinha poucos do meu lado Que você me criticava, agora chama no privado O preto tá diferente, vários quer colar do lado Quarenta mil no meu dente, mais quarenta intocado Trinta car na minha corrente, hoje eu só ando trajado Então pode avisar que é mais um jovem milionário Mais um preto destacado, por muito já fui tirado Mas ninguém faz o que eu faço, por Deus sou abençoado Correndo sempre no certo, no meu bolso um aquário Desde menor eu sabia que era predestinado Mas tamo aí, fazendo a conta aumentar Minha mãezinha se orgulhar Vai, prometo, vai chegar Te jaguar, vou passar Pros moleques se espelhar Não adianta tu falar Daqui não vou escutar Tipo GTA, tô vivendo sem limite Não se apaixone, eu avisei que o fim é triste Tipo GTA, tô vivendo sem limite Não se apaixone, eu avisei que o fim é triste Foi preciso noites em claros pra fazer o jogo virar Fazendo certo ou errado, eles vão te criticar Então corra pelo certo pra Deus te abençoar A vida não tem roteiro O meu legado eu vou deixar bolando Um plano perfeito, investimento Milionário, minha tropa já tá na pista Pra pegar o bolson Lembro bem do meu passado Tinha poucos do meu lado Que você me criticava Agora chama no privado Que que será que eu desejei, você anda pensando Tipo GTA, vivendo intensamente Pai, te amo, te amo, te amo Legenda Adriana Zanotto